A polícia civil lacrou hoje um açougue clandestino em Aparecida. Segundo as investigações, o estabelecimento comprava carne sem procedência de um homem que foi preso em Guaratinguetá. Na casa dele, os policiais encontraram grande quantidade de carne que foi apreendida pela vigilância sanitária. Um revólver calibre .38 com numeração raspada e munição também foram apreendidos. O filho do suspeito acabou detido por porte ilegal de arma. O dono do açougue também foi preso e liberado. Ele tem até amanhã para comprovar a origem da carne. Depois de um carnaval chuvoso, o sábado da ressaca vai ser de tempo bom. Pelo menos é o que diz a meteorologia. Veja na previsão. O avanço de uma massa de ar seco vinda de Minas Gerais deixa o tempo firme. O sábado vai ser de sol entre nuvens, com baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas, principalmente à tarde. E não deve chover. Mínimas de 20 graus em Taubaté, 22 em Jacareí, 23 em Lorena e 25 graus em Caraguatatuba. Já as máximas atingem a casa dos 28 graus em Santo Antônio do Pinhal, 32 em São José dos Campos, 34 em Aparecida e 36 graus em Ubatuba. Tempo firme também no domingo, no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Na Serra da Mantiqueira, pode chover. Em Campos do Jordão, os termômetros oscilam entre 13 e 24 graus. As tradicionais pancadas de verão, muito comuns no final de tarde, devem retornar à região somente a partir de segunda-feira. O projeto de reflorestamento surgiu graças a um estudo da Unital, que revelou a degradação da mata ciliar. As árvores na margem protegem o curso d'água, mas este cenário não se repete ao longo do rio. Foi o que revelou o estudo feito pela Unital. Durante dois anos, o Departamento de Agronomia da Universidade de Taubaté mapeou 476 km² da bacia do rio Una e descobriu que áreas que deveriam ser arborizadas viraram pasto. Esse problema de água de falta é desmatamento. A turma mexe com a natureza e depois fica reclamando. Eu acho que a gente deveria contribuir com a natureza, para não ser danificado no futuro. Os resultados da pesquisa formaram um banco de dados e serão usados em um projeto do governo do estado para a recuperação da mata ciliar. Ciliar vem de cílios. Os cílios, por exemplo, protegem nossos olhos. Mas, no caso da mata ciliar, ela protege os rios, protege as nascentes. Então, ela vai dar estrutura para a beirada das nascentes, para não ocorrer desbarrancamento. Vai fazer com que solos que venham das encostas também parem, não cheguem até o rio. Então, ela trabalha muito como se fosse um filtro de água. E, ao mesmo tempo, ela tem uma outra função biológica, que é, na realidade, fornecer sementes, frutos para os peixes e vida silvestre em geral. 4 mil hectares da área da bacia do rio Una serão reflorestados. O governo paulista ainda não definiu os locais de plantio das mudas. E o projeto ainda nem tem data para sair do papel. Hoje, o rio Una abastece 15% dos taubatianos. O restante da população mata a sede com as águas do Rio Paraíba do Sul. Mas os 4 mil hectares previstos para reflorestamento correspondem a menos da metade da área, que, segundo o coordenador do estudo, deveria ser de preservação permanente. Na realidade, a área ainda é maior que isso. Mas, em termos de programa, o governo definiu essa quantidade. E isso, agora, vai chegar numa etapa de pontuar realmente, dizer quais são os pontos principais que devem ser atacados nessa bacia. E, para isso, a escala é muito importante. Esse levantamento foi feito numa escala 1 para 10 mil. Então, exatamente isso, que você pode pegar um centímetro no mapa, corresponde a 100 metros. Então, existe uma aproximação bastante grande. O rio Una é alvo de um segundo projeto da Unital, ainda em andamento, que pretende traçar um plano de macro-drenagem. Se você reduz, retira esse sedimento e melhora a bacia em termos de infiltração, reduzindo o escoamento superficial, você vai ter uma garantia de uma vazão no rio de uma água de melhor qualidade, sem sedimento e, portanto, com tratamentos mínimos. Você tem economia de todo lado. O nível das represas da nossa região voltou a subir hoje. Destaque para a de Paraibuna, que opera agora com 2,09% da capacidade e voltou a produzir energia. O reservatório de Jaguari está com 7,59%. Somente Santa Branca continua na reserva técnica, com menos 0,62%. E o sistema cantareira também melhorou. Chegou a 10%, mas permanece na segunda cota do volume morto. É, e como a gente vê, a situação no sistema cantareira ainda é crítica. No entanto, o governador Geraldo Alckmin descartou hoje a possibilidade de rodízio na região metropolitana de São Paulo. Ele diz assim, abre aspas, nós não precisamos mais de chuva, não estamos mais precisando de chuva. Fecha aspas. Alckmin declarou que se as obras de recuperação das reservas forem concluídas no prazo até julho, a oferta de água na Grande São Paulo vai subir cerca de 5 metros cúbicos por segundo. Índice que, segundo ele, quase equilibra o sistema cantareira. E entre os projetos citados por ele está a interligação entre as represas de Jaguari e Atibainha, orçada em mais de 800 milhões de reais. Então, né, Genda, pelo que o nosso excelentíssimo governador dá a entender, é que o jeito mesmo é torcer agora para que São Pedro não mande mais chuva, senão atrapalha o andamento das obras. Participe você também do Projeto Rio Vivo do Grupo Band Vale, que há 12 anos luta pela preservação do meio ambiente, principalmente dos mananciais. Mais de 300 mil pessoas já foram mobilizadas por nossas campanhas de conscientização. Você pode saber mais na nossa fanpage.com.br No próximo bloco, São José entra em quadra hoje pela Liga das Américas de Basquete. E também as dicas da nossa agenda cultural para o seu final de semana. Agora são 7h11, o Bande Cidade volta daqui a pouquinho.